O que é isso, clã? Estamos aqui de Maserat. Nossa, mano. Esse que é o problema, ó. Esse que é o problema, clã. Modo contato. Modo contato. Tá todo mundo aqui, ó, travando demais. Travando pacas. Tem um maluco ali que tá tentando voltar, gente. As ideias, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ô, ET, seu pilantra. Eu odeio ET, mano. Ah, eu tento passar pro outro lado. Esse carro aqui não é tão fácil não, hein, pessoal. Ah, esse carro das rodonas, velho. 2 mil anos depois. Não! Geguinho mandou bem demais, fi. Que isso, mano. Vamos que vamos. Ah, mano. Será que tem que ir tudo no embalo, velho? Desde a primeira plataforma? Só que essa daqui a gente não precisa pegar muito impulso. Tá certo. Tem que ir tão Linux para cousins. Vamos lá. Tchau... Tchau. 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 Obrigado.